Uma grande faixa de areia branca com coqueiros e quiosques, como num paraíso tropical. Só que estamos em Mato Grosso do Sul, a 14 quilômetros do centro de Bonito. Clima de litoral em pleno centro-oeste brasileiro. A água cristalina permite uma convivência harmoniosa entre os turistas e os peixes que nadam ao redor e esperam por comida. É novo, eu nunca tinha feito isso. Nós fomos antes para a Foz do Iguaçu e vi um peixe tirar uma foto, porque ficamos super impressionados. Agora aqui tem milhões de peixes, podemos ficar tirando foto o dia todo. Só posso recomendar, isso aqui é o paraíso. É para desestressar, geral. A Praia Artificial fica numa antiga área de extração de calcário, que foi transformada nesta lagoa com mais de 60 mil metros quadrados. A água corrente vem do rio Formoso, um ambiente especial para passar com a família ou com os amigos. Maravilhoso, a gente está no paraíso, assim, né? Contato com a natureza, tudo muito preservado, né? Um lugar perfeito para os dias de calor. Clima de praia com água doce, não tem nada melhor, né? Você tem essa tranquilidade de poder ficar na água o quanto tempo você quiser, sem aquela sensação ruim da água salgada, né? A fuselagem de um avião encontrado no fundo da lagoa agora é objeto de decoração. Para os mais ousados, a tirolesa é diversão garantida. É, mas é boa, eu gostei. É alta, não é? É, mas muito alta. É show, gostei. O local é conhecido como a Praia da Figueira. O que dá nome aqui ao local é esta grande árvore que tem mais de 30 anos de idade. Com o passar do tempo, à medida que os galhos foram crescendo, eles foram sendo apoiados. Hoje estão todos emaranhados e formam uma grande sombra de mais ou menos mil metros quadrados. Mas aqui, como ficar parado? Eu prefiro vestir o capacete para sentir a emoção de pilotar um quadriciclo numa pista especialmente construída para esta finalidade. E que tal fazer uma flutuação, uma descida pelo leito do rio Formoso, para a contemplação de plantas e de várias espécies de peixes? A transparência da água nos proporciona uma ótima visão de toda a biodiversidade subaquática. Outra opção é navegar nas águas calmas da lagoa e a bordo de um caiaque. Como é praia, nada melhor do que remar numa prancha de stand-up, que requer mais equilíbrio e concentração. Assim, aproveitamos até o último instante. O sol já se despede e nós também temos que ir.